Se liga nessa película mágica que promete transformar qualquer viseira de qualquer capacete mais pro Evo do mundo num capacete de 10 mil reais, que não embaça, não fica água, não fica nada Mas será que isso realmente funciona? Comprei, tá na mão Bora testar esse negócio Aí galera, ó, compramos essa viseira, essa viseira não né Eu acho que isso daqui, será que é pra limpar isso daqui, cara? Olha que da hora Ó, o negócio veio até bem embalado, cara Tá tudo escrito em inglês aqui No trem aqui, ó Ah, mas aqui ó, achei que vinha um negocinho pra raspar, mas não vem não Aqui tá pedindo primeiro pra limpar E eu acho que você vai ter que limpar com esse negócio aqui Ó, vamos ver o que é isso daqui Será que é isso daqui? Será que é paninho pra limpar? Ah, é paninho mesmo pra limpar, olha que da hora Mas eu não entendi agora o que é isso Ah, que da hora, ó Álcool, só entendi o álcool, o resto eu não entendi não O que que é? Como é que é esse negócio aqui? Que eu não faço ideia, gente Ah, é um paninho com álcool mesmo, ó Eu achei que ia ter que passar naquele negócio Olha aí, caraca, o negócio vem... Paguei barato e vem bastante coisa, cara Primeiro acho que você passa isso daqui por dentro e por fora aqui do seu kettle E eu acho que aí depois a gente vem com esse paninho aqui Pra secar A gente tem que colar isso daqui Mais ou menos aqui na meia latinha Aqui, ó É só tirar essa parte dessa película aqui Ah, é assim, ó A gente vai colar ele aqui Ó, vamos colar aqui Cara, tô com medo disso aqui ficar manchado de cola O caps Tem que esticar bem Pra não ficar zoado Vixe, mas já ficou meio zoado já, hein, galera Uma treta colar esse negócio aqui, hein Agora é só tirar a película de cima Cara, já tava achando que o negócio era azul Aí, ó Vou colocar aqui E agora, meu câmera, você vai ter que dar uma espirrada com isso aqui, ó Aqui, ó Ó Não ficou nada Zero Aqui tem água, tá vendo aqui embaixo, ó Dá pra ver aí, né Dá Tem água aqui Onde tá a película não tem água, não Rapaz, ó que da hora Nossa, muito foda Caraca, não ficou nada Porque aqui, ó Você pode ver, ó Tá embaçado E aqui não tá nada embaçado, cara Vou jogar um pouco com a mangueira agora Pra ver sobre pressão Ó Chuva, muita chuva Muita chuva Zero bala Zero Tô enxergando tudo Tô enxergando tudo, cara Isso é muito bom Top demais Aí, galera, ó Imagem por dentro aqui, ó Pra você ver como não fica Nada de água ali, ó Olha que da hora Sai tudinho, mano Não fica uma gota de água ali, ó Top demais Ó, o negócio funciona super bem O meu deu super certo Não ficou nenhuma água Você pode ver aqui, ó Tudo com água aqui na viseira Mas aonde tá a película aqui, ó Zero Aqui é um negócio que tá aprovadíssimo Porque funciona muito Top demais Tchau, tchau E aí